O prefeito de Poá, Francisco Pereira de Souza, deve ser notificado nos próximos dias sobre a decisão do Tribunal de Justiça que determina o afastamento dele da Prefeitura. Esse é o resultado da ação movida pelo Ministério Público contra o prefeito por improbidade administrativa. Até o começo da noite de ontem, nenhum comunicado oficial havia chegado para a Prefeitura de Poá. Mas a decisão já estava no site do Tribunal de Justiça. O prefeito Francisco Pereira de Souza, conhecido como Testinha, foi condenado a perda do cargo, pagamento de multa de 24 vezes o salário dele e a ressarcir os danos ao patrimônio municipal. Depois de assumir o comando do município, Francisco Pereira pintou quase todos os prédios públicos da cor laranja, a mesma utilizada nas bandeiras da campanha e nas camisas dos cabos eleitorais. Em maio de 2010, a Justiça de Poá já havia condenado o prefeito por uso do poder público para promoção pessoal, o que caracteriza a improbidade administrativa. Não adiantou o prefeito mandar pintar alguns prédios com as cores que são da bandeira da cidade, como aconteceu com a Prefeitura, por exemplo. Isso porque, na época, ele recorreu da decisão em primeira instância. Agora, com a condenação do Tribunal de Justiça, o prefeito disse por telefone que não vai se manifestar até que o departamento jurídico da Prefeitura seja notificado oficialmente. Mesmo assim, o prefeito ainda pode recorrer da decisão e, enquanto o recurso é analisado, ele continua no cargo. As investigações começaram há três anos pela promotoria de patrimônio público de Poá. Os trabalhos começaram depois de uma denúncia feita por este comerciante. Ele conta que ficou indignado ao perceber o uso da mesma cor da campanha pelo prefeito, mesmo depois de eleito. Após três anos de denúncia, arrolou todo o processo e saiu uma sentença favorável à democracia e à cidadania, a gente fica feliz. A promotora que moveu a ação, Karina Escute, não quis falar sobre esse assunto. O Tribunal de Justiça tem 30 dias para notificar o prefeito dessa decisão. Depois, ele tem mais 15 dias para recorrer.